Amigos alunos da família Eletrônica Fácil, muito bem-vindos. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica. E aqui no nosso plantão Faixa Branca, o nosso querido aluno Gentil, um cara top de linha, gente fina e com conhecimento maravilhoso, fez uma pergunta top de linha. Olha só, o Gentil perguntou o seguinte, Professor Rodolfo, podemos colocar um dimmer para controlar a temperatura de um ferro de solda comum? Que tal? Será que isso funciona, galera? O que vocês acham da ideia de colocar um dimmer, um circuito eletrônico dimmer, para controlar a potência do ferro de solda e, por consequência, vir a controlar a sua temperatura? O que vocês acham da ideia? Já deixa aqui para mim nos comentários a hashtag dimmer, tá bom? E coloca a sua opinião aqui embaixo, porque a opinião de vocês vale muito, porque são as diversas opiniões, as diversas óticas e conhecimento no mundo da eletroeletrônica que agregam cada vez mais para que a gente juntos possamos buscar a faixa preta. Fechou? Então, Gentil, seu pedido é uma ordem. Então, vamos para cima. Olha só. Gente, para quem não sabe o que é um circuito dimmer, então a gente tem que começar explicando sobre isso, né? Um circuito dimmer é um circuito eletrônico, que tem como objetivo controlar a tensão alternada média numa carga de alta potência, para que se você controlar a tensão média que vai para uma carga em corrente alternada, você, por consequência, controla a corrente e, por consequência, controla, então, a potência. Então, olha só. Circuito dimmer. Olha só que interessante. Ah, e onde que eu posso encontrar no meu dia a dia, professor Rodolfo, o nosso querido dimmer? Você pode encontrar o dimmer em circuitos que controlam a velocidade de ventiladores, que você pega lá o seu potenciômetro, tá? Gira lá, faz o controle da velocidade do ventilador, controle de potência luminosa de lâmpadas incandescentes, tá bom? E entre outras aplicações que você consegue controlar a potência média de uma carga em corrente alternada, tá bom? Em CA, fechou? E aqui tem alguns circuitos eletrônicos que vão mostrar para a gente os circuitos base, os componentes base que estão no circuito dimmer. Então, olha só aqui, ó. Só para a gente fazer um overview do circuito eletrônico dimmer. No circuito eletrônico dimmer, você tem aqui, então, um conjunto de resistências, olha lá, que vão controlar o tempo de carga do capacitor C1. Quando o capacitor C1 atingir a tensão de condução do diac, ele dá um pulso e dispara o triac, e o triac, então, ele vai enviar uma tensão, ou o restante da tensão elétrica, que estava presente na senoide, tá bom? Para que uma lâmpada faça o seu trabalho, para que uma termorresistência aqueça com temperatura controlada, tá bom? Ah, professor, mas e se eu colocar um dimmer no meu chuveiro? Vai funcionar? Eu vou conseguir controlar a temperatura dele? Vai também, tá? Inclusive, muitos chuveiros, né, hoje em dia tem dimmer, então você vai lá e vai girando, lá você consegue controlar o ângulo que o tiristor, que é o triac, vai disparar, e o percentual de senoide que ele vai mandar para a carga funcionar com sucesso, tá bom? Se eu pegar um dimmer e colocar num ferro de solda, vai funcionar? A resposta é sim, tá bom? Então, por exemplo, se você tem um ferro de 60 watts, 127 volts, e você mandar os 127 volts para o seu ferro de soldar de 60 watts, você vai ter os 60 watts em plena carga a todo momento. Certo? Se você pega, coloca um circuito dimmer, e você coloca o dimmer em 50%, quer dizer, então, que você vai a todo momento usar apenas metade da senoide, você vai disparar o triac lá no meio e lá no pico, tanto positivo quanto negativo da senoide, e aí, então, você vai usar metade da tensão eficaz esperada para a carga. Diminuiu a tensão, diminuiu a corrente, diminuiu a potência. Então, você vai ter lá os seus aproximadamente 30 watts. É lógico que não vai dar exatamente 30 watts, porque tem outras variáveis que influenciam também no circuito, tá bom? Mas, de forma mais simples possível explicando, seria essa a intencionalidade, tá bom? E aí, se você tem 30 watts ou 40, se você aumentar um pouco lá o valor do seu potenciômetro, tal e etc, você consegue, então, controlar a potência, que vai diminuir a capacidade de aquecimento da sua resistência, tá? Mas isso daí vai fazer com que o seu ferro de solda não atinja patamares facilmente de 400 graus, tá? De 450 graus, que são os casos dos ferros de soldar de 60 watts, que para quem está começando é bem perigoso, devido ao fato da super temperatura, para quem está começando a poder aquecer lá uma ilha de solda no momento que você está soldando, né? E você vai estragar, romper a ilha de solda da sua placa eletrônica por causa de um sobreaquecimento, né? Um over temperature, lá no ponto que você está soldando, vai danificar até o componente eletrônico, tá? Só que o fato é o seguinte, quando você pega um circuito dimmer, né? Então, você tem um circuito dimmer aqui como esse, tá? Ou outro circuito dimmer, os componentes variam um pouquinho, tá? Mas a essência é a mesma, tá? E você coloca um ferro de solda para ele controlar a potência, você vai trabalhar numa coisa chamada malha aberta. O que é a malha aberta? A malha aberta é quando você manda executar uma ação no sistema eletrônico, no sistema eletroeletrônico, e você usa o famoso marketing da esperança. O que é o marketing da esperança? É você acreditar que aquilo vai acontecer com sucesso assim fica acreditando, tá? Porque, por exemplo, eu pego um dimmer, aumenta a temperatura e eu fico olhando assim para o ferro de solda. E aí, ferro de solda, você vai aumentar? Você vai aumentar a temperatura aí para mim e tal? Será que você já está na temperatura certa? Será que está bom? Será que está ruim? Então, o que é ideal para você ter um controle de temperatura apurado é você trabalhar com uma estação de solda. Porque assim, o circuito dimmer vai controlar a tensão média que vai para a carga e que vai controlar a potência, mas o controle preciso da temperatura você definitivamente não vai ter. Porque o que faz você ter o controle apurado da temperatura da sua estação de solda, igual essa estação que eu tenho aqui, por exemplo, da Iashun, ou da Weller, ou da Solden, ou da Haco, tá? Ou Rikaren, enfim. É você ter um sensor de temperatura inserido, certo? Lá próximo à sua resistência de aquecimento. E ele vai mandar um feedback em malha fechada, mostrando assim, ó, o controlador, a temperatura está a 340, você colocou 380. Então, aumenta um pouquinho a tensão média lá para que a resistência dê uma aquecida e atinja o setpoint, por favor. Controlador, opa, vamos lá, deixa comigo. Ele vai, aumenta a tensão. Aumentando a tensão, aumenta a corrente, aumenta a potência, a resistência vai tender a aquecer. E aí, se aquecer e passar um pouquinho, ele vai diminuir um pouquinho a tensão, sobe um pouquinho, ele vai flutuando aqui, esse valor até que atinja o setpoint de temperatura, tá? Então, o Mário Aberto é quando você manda alguma coisa acontecer e fica no Marketing da Esperança. Se você entendeu o Marketing da Esperança, coloca aqui a hashtag pra mim, Marketing da Esperança, nos comentários, tá? Então, você fica ali e acredita que vai acontecer. Mesma coisa, eu apertar um botão aqui, eu quero que ligue uma lâmpada lá no Rio de Janeiro, lá próximo à casa lá do nosso aluno Wagner, da Turma 3 do curso de Letrônica Fácil e eu fico assim, putz, mas aí, será que acendeu? Então, isso é a malha aberta, é quando eu não tenho um retorno, não tenho feedback, tá? É a mesma coisa que eu falar aqui pra vocês e ninguém comentar nada no chat. Será que a galera tá me ouvindo? Será que a galera está participando? Tá? E a malha fechada é quando você manda uma ação acontecer, por exemplo, a galera, ô galera, comenta aí com a hashtag tô ao vivo, a galera vem e coloca o modo de hashtag tô ao vivo aqui, eu recebi um retorno, uma realimentação, uma confirmação que aquilo que eu pedi aconteceu com sucesso e o processo realmente está funcionando, tá bom? Então, o circuito da estação de solda, ele é totalmente desenvolvido pra isso, então, tem o sensor que está mapeando a temperatura, e aí você tem o circuito eletrônico que vai aumentar a tensão, diminuir a tensão pra atingir essa temperatura num tempo mais rápido ou mais lento, controlar essa rampa de ascendência térmica ou descendência térmica e muito mais, tá bom? O circuito dimmer vai funcionar pra você controlar a temperatura do seu ferro de soldá? Vai a grosso modo, tá bom? Vai resolver o problema de um ferro de 60 watts aquecer muito? Vai resolver, mas o ideal, gentil, e família eletrônica fácil é a longo prazo você pensar pra ter um controle térmico apurado uma estação de solda onde ele tem um circuito eletrônico lá fantástico que vai fazer todo esse controle aí pra que a sua solda e a sua ponta fique o mais estabilizado térmicamente possível naquilo que você deseja pra então soldar os seus componentes PTH ou SMD de forma show de bola. Fechou? Beleza? Então a ideia do dimmer é show de bola resolve o problema de imediato mas a longo prazo o ideal é a nossa querida estação de solda. Fechou? Beleza, gentil? Gente, se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o seu like ser novo por aqui se inscreve no canal ativa o sininho das notificações e é claro né se você ainda não baixou o nosso ebook incrível maravilhoso e espetacular do Eletrônica Fácil você está esperando o que? Pra baixar um ebook de mais de 200 páginas sobre o fantástico mundo da eletrônica então acessa aí o link que está aqui na descrição do vídeo conhece lá o cursoseletronicafácil.com.br e bora quiser fazer um curso completo conosco as portas estão abertas porque a nossa família tem sempre o lema que juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe tá bom? Então clica no link aí baixe o seu ebook conhece o nosso trabalho e vem pra família Eletrônica Fácil fechou? Um abraço gente tamo junto sempre e vamos pra próxima pergunta valeu fiquem com Deus e vamos pra cima